Quem é? Sou eu! Andy Panda! No vídeo de hoje você vai conhecer a voz do Andy Panda, a dubladora Márcia Gomes. Mas eu sou mesmo a dubladora. Marley de Gomes, mais conhecida pelo seu nome artístico Márcia Gomes, nasceu em São Caetano do Sul, em São Paulo, no dia 24 de abril de 1947. Começou a carreira na rádio por um motivo inusitado. Márcia era fã do cantor americano Paul Anca, e quando soube que ele vinha ao Brasil e se apresentaria na Rádio São Paulo no final de 1959, ela não poderia perder essa oportunidade de conhecê-lo, e fez um teste no início daquele ano para conseguir uma vaga na rádio teatro dessa emissora, e conseguiu. Porém, não conheceu seu ídolo. Mas foi dali que ela conheceu a profissão que exerceu ao longo da vida, a dublagem. Em meados dos anos 70, a emissora foi comprada pela Rádio Bandeirantes, e extinguiram a rádio teatro que Márcia Gomes trabalhava. Ela descobriu uma nova maneira de usar a voz, e tudo começou no estúdio AIC. E desde que se transformou em BKS, ela permaneceu e está lá até hoje, mas também já passou por outros estudos famosos, como o Álamo e Gota Mágica. Ela foi a primeira dubladora do Urso Endi Panda no Brasil, na dublagem BKS. Quem é? Sou eu, Endi Panda! Olá, Endi! Olá, senhor tartaruga! É melhor ir para casa, Endi. Há um monte de caçadores de urso por aqui, e se pegarem, vou mandá-lo direto para o zoológico. Ah, eu não tenho medo dos caçadores de urso, sou esperto demais para eles. O que você está fazendo? Tô pescando! Ah, cadê a sua vara? Hum, eu tenho o meu próprio método. Eu fico sentado aqui, só esperando que o peixe venha até mim. Ah, e como você sabe se ele mordeu a isca? Bom, eu vou lhe contar. Tá vendo aquela pedra lá em cima? Estou. Bom, quando o peixe puxar a corda, a pedra cair. Deu voz a lasquita, subindo o pica-pau nos episódios 68 e 140, inclusive aquele famoso do João e Maria. Que droga! E que tal dar uma volta na floresta? Podemos brincar de Joãozinho e Maria. Eu tô quita e você encerrar o Maria. Elas quita e você encerrar Joãozinho. Já! 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 Fute! Como vamos ficar perdidos, Doquim? É fácil. É só cobrir os olhos assim e ficarmos andando por aí. E assim termina a história. Joãozinho e Maria viveram felizes para sempre. E também foi a voz do gato Félix. Bom dia! Qual o seu problema, Ana Bela? Você não se sente bem? Não é feliz? Eu sei o que você tem. Eu sou de solidão. Eu vou lhe arranjar companhia. Eu sou de solidão. As falas. Porque a dublagem é feita por pedacinhos. Pequenos pedaços de 20 segundos. Que a gente chama de anel. Então cada dublador vem aqui e faz sua parte. Tipo, vem uma pessoa, fica uma hora, faz 20 anéis. Vem uma, fica 5 horas, faz 100 anéis. O mixador pode regularizar o tom. Às vezes a pessoa fala um pouco mais alto, um pouco mais baixo. E ali ele vai harmonizando tudo. E se tem duas pessoas juntas, não tem como harmonizar uma e a outra também. Estou diretora no momento, mas eu sou mesmo dubladora. Olha, eu também fiz a pedida em alguns desenhos aí. Eu fazia a mãe e a filha também. Mas faz um pouquinho da Vilma pra gente. A Vilma falava assim. Ô Fred, eu vou dar uma saídinha com a Beth. Fred, faz o menos assim. Márcia Gomes pode não ter encontrado seu ídolo. Mas conseguiu vários fãs. Mas e você? Qual dublagem da Márcia Gomes mais te marcou? Deixa aqui nos comentários.